Amigos de todo o Brasil que segue o canal da loja Armazém do Acordeon está mostrando mais essa beleza de instrumento aqui ó escandala e polifônica em quarta de voz no teclado quinta de voz nos baixos pessoal posso falar para vocês está em estado de nova loja instrumento tem suas marcas do tempo né instrumento usado e fabricado na década de 90 mas ao pequenos arranhões que não dá nem para vocês verem aí na na câmara do telefone que eu tô fazendo esse vídeo muito posso falar que está em estado de nova impecável instrumento som bem forte teclado aliadinho não bate sapatilhamento esse acordeon tem a caixa com madeira vermelha né que é o mogme europeu tem voz Bincy em quinta de voz nos baixos quarta de voz no teclado parte mecânica afinação pressão de fole pessoal afinação conferir eu que fiz essa afinação coloquei um violino bem suave muito bonita vou fazer um picadinho aqui desses registro já já vocês vai ouvir o timbre do violino tanto ficou bacana é eu convido você compartilhar esse vídeo dá um joinha aí você que não é inscrito no canal da loja escreve você vai estar vendo muita cor de um boi nessa próxima semana agora eu convido vocês acessar esse site aqui ó é o site da loja né armazém do acordeon tem meus telefones também meu fixo meu WhatsApp quiser tirar mais dúvida o valor dela tá no próprio título do vídeo tá pessoal esse vídeo que você tá vendo entre parênteses tá o valor dela a partir do momento que você visualizar a palavra vendida ela já foi vendida eu gostaria que vocês acessassem o site da loja para vocês visualizar ela dentro da mala e outras fotos mais por exemplo eu tiro esses pino aqui ó vou fechar ela aqui para vocês e eu eu tiro esses pino aqui e tiro foto a parte interna dela coisa que eu gostaria de estar mostrando aqui mas o vídeo fica muito longo né se eu for fazer esse tipo de coisa é só o musicamento dela as vozes o enceramento do original tá está bem nova se ela tá bonita por fora do jeito que vocês estão vendo aí por dentro ela tá mais tá eu tiro essa tampa aqui eu tiro foto o sapatilhamento mas entra no site visualiza as fotos interna vale a pena tá ela tá como nova o enceramento do original tudo com madeira vermelha é um espetáculo novo é pessoal eu já coloquei ela no colo olha que espetáculo de instrumento esse kit é um kit original da escandale eu acabei coloquei ele ontem não ia falar que acabei de colocar mas na verdade eu coloquei ele ontem novo tem um protetor tem as alças de ombro olha que salça olha aí novinha novinha alça do baixo também né faz parte do kit olha aí pessoal pensa no instrumento que tem um som bonito eu vou tirar esse protetor aqui para vocês verem a parte de baixo do protetor né às vezes a gente coloca protetor para tampar defeito não olha aqui ela tem esse protetor lateral né e esse aqui é o protetor de fole olha vocês aí espetáculo de instrumento tem um número de série aqui ó não sei se vai dar para vocês visualizarem tá vendo aí mas vocês conseguem visualizar também na nas fotos do anúncio eu tiro uma foto aqui bem de perto aqui desse número de série para você está conferindo aí é só mais mais bacana demais o instrumento muito bonita boa de som né vai com protetor a mala pessoal essa é a mala dela ó quem comprar recebe ela nessa mala tá um pouquinho essas manchas que eu passei um óleo para proteger ela e o óleo o corinho não absorveu o óleo ainda tá mas não tem mancha nada nada olha você pode fazer a mala é impecável quem comprar vai receber nessa mala então eu convido vocês acessar o site da loja esse aqui ó para vocês visualizar ela dentro da mala o jeito que ela ficou bacana sabe essa mala tem até aquele manto antes de você fechar a tampa tem aquele manto para você cobrir acordeon ela é vinho a parte interna acessa o site da loja que vocês vê visualiza as fotos né da parte interna várias fotos né ela tendo a mala sobre a mala folha aberto folha fechado é só eu não sei tocar como sempre falo né não sei tocar nada eu vou tentar fazer uns arranjos aqui para vocês ouvir o timbre de voz que tem o instrumento pena que eu não sei também olha que beleza de som teclado alinhadinho as vozes tudo corrigido uma por uma afinação perfeita voz vince tá pessoal a melhor voz que existe sol bem forte sol bem forte Amém. Vou fazer um aqui, ó, picadinho pra vocês ouvirem o timbre. Esse é o baçom. Esse é o bandaneon. Esse é o harmônio. Esse é o... Não, esse é o acordeon, desculpa, tá? Troquei, ó, esse é o acordeon. Esse aqui é o harmônio. Esse é o órgão. Esse é o master, né? É aqui e aqui, ó. É o desarme lateral. Esse é o musete. Esse é o violino. Eu gosto sempre de estar falando, né? Esse timbre aqui, ó. É o violino que quase todas as músicas do trio Parada Dura, grande parte das músicas sertanejas, o pessoal gosta de tocar nesse timbre aqui, ó. AsWindows bem, vai. Jesus está melino, ele aí, ele aí, ele aí, ele aí, Eu estou fazendo esses arranjos aqui só para vocês verem, ouvir a pressão de Foley, que tem o instrumento, a afinação que está o instrumento. Esse aqui na mão de quem sabe tocar vira outro instrumento, pessoal, tá? Eu, infelizmente, não sei tocar nada. E o clarinete. Pessoal, a pressão de Foley do instrumento, ó. Durinho o Foley. Ó, as percalinas do Foley são as originais ainda, ó. Antes que eu esqueça, né? Eu vou cortar o que eu estava fazendo aqui para mostrar que senão deu o passo batido. Olha o Foley do instrumento. É original. Até as percalinas é original ainda, tá? Continuando aqui, ó. O clarinete, né? Agora é o oboé. Agora é o pículo. Pículo, as oitavas dela, né? Pessoal, nenhuma voz presa, entupida, quebrada é muito menos. Conferir tudo. Afinação espetáculo, pessoal. Não gosto de gavar o topo da coruja, não. Mas a afinação, quando eu quero fazer ela bem feita, ela fica... Boa demais! Vamos aqui no baixo, para vocês ouvirem, ó. De cima aqui é uma agudinha. Quem gosta de tocar um... Agora é um médio-agudo. Esse é o que toca chamamé, né? De baixo. Esse é um grave, né? Esse é um médio-grave. E o do meio é o natural, ó. Baixaria alinhadinho. Muito macio os baixos. Som bem encorpado. Olha a afinação. Um espetáculo de instrumento, pessoal. Um som bem forte, a cor deu muito bonita. Bom, acho que já deu para vocês ouvirem o timbre de voz, a afinação. O teclado dela é bem raso, tá, pessoal? Bom, pessoal, toda a exposição está anunciada no LX, no Mercado Livre, no próprio site da loja. O valor dela vai estar entre parênteses aí no próprio título do YouTube, tá, entre parênteses. E a partir do momento que vocês visualizaram a palavra vendida, já foi vendida, tá, pessoal? Mas está o valor aí. Mas tem o valor também no Mercado Livre, no LX, no próprio site da loja que eu apresentei aqui no início do vídeo, que é esse aqui, ó. Tem meu WhatsApp, quiser saber mais dúvidas, é só me chamar no WhatsApp. Enviamos para todo o Brasil, correios, transportador, o que a pessoa se sentir mais confortável. Quiser comprar no Mercado Livre, pagar no cartão de crédito, parcelar até 12 vezes, pode comprar no site da loja, parcelar até 12 vezes. Detalhe, quando você compra no Mercado Livre, no site da loja, paga no cartão, eu tenho que pagar uma comissão para a financeira. Quem faz TED ou PIX, eu não tenho que pagar comissão para ninguém. Aí eu reverto esse benefício em frete, ou seja, eu pago o envio para qualquer lugar do Brasil, tá? Então, o que mais que eu vou falar? Bom, eu já mostrei a mala, né? Malona aqui, ó. Vai na mala, quem receber ela, quem comprar vai receber ela nessa malona. O protetor, eu já mostrei ele, tá aqui no... Vou tentar mostrar ele aqui novamente, ó. Olha o protetor dela. Vendo aqui, eu vou... Ainda tem uns minutinhos ainda para mim, até 15 minutos o vídeo, né? Porque senão o YouTube não aceita. Olha aqui, ó. Olha a parte interna do instrumento. Agora eu vou colocar o protetor novo que eu coloquei ontem, pessoal. Vamos aqui, cadê? Outro de cá. Tirar a alça de baixo aqui. Aí, ó. Aí, pessoal, que beleza de instrumento. E o tanto que ela fica confortável no colo, né? Com esse kit, sabe? O protetor muito macio, né? As alças muito macias, tanto a de ombro quanto a da mão esquerda. Olha aí. Olha a parte de baixo do instrumento, pessoal. Esqueci de mostrar, ó. Tá vendo aí? Pessoal, às vezes, fica alguma mancha, porque eu fico de frente de uma janela aqui, justamente para dar mais brilho, nitidez na imagem, né? Para vocês visualizarem bem. Mas, em compensação, o instrumento, às vezes, o brilho está muito realçado, fica parecendo algumas manchas. Mancha, mas não é mancha, tá, pessoal? O brilho não tem mancha, quebrado, nada que desabona o instrumento. Igual isso aqui, ó. Tá vendo? Eu estou vendo aí na tela do vídeo, aí, ó. De maneira que eu vou passando o dedo, vai ficando os sinais das minhas digitais. Pessoal, olha aí. Espetáculo de instrumento. Isso tem o registro, tudo bem macio, ó. Pessoal, um abraço a todos. Estou sempre à disposição. Então, vamos lá.